Boa noite, a paz e as bênçãos do Senhor estejam sobre você. Na nossa oração da noite, eu quero tirar dois versículos da Bíblia para você. Está em Filipenses capítulo 4, versículo 13 e o versículo também 19. Versículo 13 diz assim, Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O 19 diz assim, Meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. De repente, a situação é, o que eu vou fazer? Daqui em diante, o que será? Eu não tenho o Senhor, eu estou em crise, eu não sei o que fazer, Eu não sei como pagar, eu não sei o que vai ser daqui pra frente. De repente, parece que o mundo caiu. De repente, parece que você foi vencido em uma situação. Mas a palavra diz que eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Se você tem um Deus, ele te fortalece pra vencer. Ele te fortalece pra superar, seja qual for a situação da sua vida. Eu não sei da onde vai chegar, mas eu sei que ele é supridor das tuas necessidades. Não foi ele que disse que é o teu pastor? Então, é ele que vai te curar, é ele que vai te sarar, é ele que vai te fortalecer, é ele que vai prover tudo aquilo que você necessita. Mas qual é o problema? Cadê a sua fé? Você crê? Você crê que Deus pode todas as coisas? Você crê que tudo é possível? Ao que crê? Isso. Agora, eu quero orar por você, para que você lance sobre o Senhor todas as suas petições, todas as suas ansiedades, para que ele possa trabalhar. Deus não trabalha na ansiedade. Então, você vai tirar de você. E eu quero orar para que você tenha força para seguir em frente, crendo e confiando, não se entregando às ansiedades da vida. Então, eu vou orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar essa causa, esse problema que tem preocupado, essa ansiedade no coração, essas preocupações. Meu Deus, nós não conseguimos, Senhor, acrescentar na nossa altura, Senhor, centímetros. Mas, o Senhor, tudo pode. Então, tira a ansiedade desse coração, porque o Senhor é o supridor, o Senhor é aquele que faz. E nós só podemos, Senhor, resolver quando estamos convictos, com fé e confiando. Então, Senhor, passa agora com o Teu poder e recolha essa oração. Essa oração, às vezes, feita em lágrimas. Senhor, dizendo, eu não posso, mas eu creio que Tu podes. Senhor, eu não consigo, mas o Senhor é aquele que faz. Mas eu sou fraco, mas a minha força está no Senhor. Então, visita, Senhor. Cole esta oração. Responde, Senhor, essa alma angustiada. Muda a história, meu Pai. Carimba o que não é possível. Faz para a glória do Teu nome. Para que o Seu nome seja glorificado, engrandecido. Nós queremos fazer do Teu nome grande. Então, Senhor, supre a necessidade. Pois o Senhor é maravilhoso. O Senhor é dono do ouro, da prata. O Senhor pode todas as coisas. Nós lançamos sobre Ti toda a ansiedade e todas as petições. E nos submetemos, Senhor, ao Teu poder. Para que o Senhor cuide de nós. Cuide do amanhã. Porque o Senhor é dono do futuro. O amanhã pertence a Ti. E o Senhor é bom. Então, faça do futuro dessa pessoa um futuro bom. Como o Senhor é bom. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Qual é a Tua parte? Confiar. A Sua parte é crer. A Sua parte é orar, ter fé e confiar. E o Teu milagre está a caminho. Porque essa é a parte de Deus. Não se preocupe com a parte de Deus. Se preocupe com a Sua. De orar, ter fé, crer, confiar. Faz o que você pode fazer. O que você não pode fazer, entrega na mão de Deus. Porque Ele pode todas as coisas. Agora, repete comigo. Assim, levanta a sua mão e repete comigo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. De novo, vamos lá. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E assim, você vai superar tudo isso. Amém. Agora, eu quero só abençoar a Tua vida e te esperar amanhã para essa oração. Se você gostou, deixa o seu like. Gostei. Se você amou, envia para os teus familiares, para os teus amigos. Sim, abençoa a vida deles. De repente, eles também estão passando por um momento difícil. Seja boca de Deus. Quer dizer, dedo de Deus. Clicando e enviando. Amém. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre você. Todas possam te alcançar pela Tua obediência. Em nome de Jesus. Amém.